Música Mas a igreja será arrebatada Não piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Não piscar de olhos acontecerá Terminamos o ano fazendo fotos para Montesanto e Miel Chamarcos E a verdade que estou muito feliz Sem dúvida o 2023 foi um dos melhores anos de toda a minha vida E sei que este 2024 vai ser incluso melhor Mas antes de contarles como terminé fazendo fotos a Montesanto Hagamos um recap de o que vivimos em 2023 Dentro vídeo Terminamos o 2022 cambiándonos de igreja Depois de 9 anos sirvendo na CCL Deus me moviu a uma igreja muito mais pequena E começamos o 2023 com uma nova família E em uma nova igreja Em fevereiro celebramos o aniversário de minha nova igreja E os 25 anos de casados de os pastores Durante os seguintes meses Estuvimos tocando bastante E fazendo muitas fotos Em junio tivemos a festa de cores E em julio tivemos 3 bodas Em uma semana E também tivemos nosso campamento de jovens Foi um verão de muito trabalho Mas se está rodeado de bons amigos Não se sente como trabalho Em agosto meus amigos se comprometieron Foi meu cumpleaños E estivemos viajando a España en coche Donde volví a ver a mi papá E sua nova família Depois de 5 anos sem verlos Regresamos a Londres A fazer fotos A Jonathan Ogden E a Sabbat Que é a pequena empresa de roupa De uma amiga minha Em octubre perdimos Casi 2000 dólares Porque me estafaron Al tentar comprar Uma nova câmera Mas tudo cambiaria Em o concierto de Miel San Marcos Donde Josh e Luis Me invitaron A viajar con ellos A España Estuvimos con Miel San Marcos En Madrid E Bilbao E a verdade Que foi uma experiência Inolvidável Em 4 dias Cogimos 4 voos diferentes Regresamos a Londres E estivemos fazendo mais fotos Servindo em la iglesia Con amigos E ensaiando Para o nosso festival navideño Que não grave nada Que bruto Foi calicero Mas o teatro Estuvo genial Despedimos o ano Com os jovens da iglesia E o domingo Tuvimos o último servicio E na noite Tuvimos o concierto De Miel San Marcos Monte Santo E Gabriela Rocha Este evento O organizava Uma iglesia brasileña E eu En ese momento Não havia sido invitado A fazer fotos Mas assim Hice o que pude De Miel San Marcos E o povo De Miel San Marcos E na noite De Miel San Marcos E o seu coração 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 Aunque me paravam constantemente porque veiam que eu não tinha nenhuma acreditação Mas minutos antes de que Miel San Marcos começasse o concerto Luís Morales me viu desde a tarima e me fez señas para que eu tomasse as fotos Eu felizmente acertei e comecei a tirar fotos Mas uma das coordenadoras do evento não tardou em parar e perguntar-me uma vez mais Que fazia tomando fotos sem uma acreditação Então eu comecei a explicar que Luís Morales me havia convidado a fazer fotos Mas lamentavelmente a coordenadora não me criou Depois me acercaram dois diretores de multimedia do evento E depois de explicarles tudo com o português inventado Dijeron que sim podia fazer fotos e me dieron uma acreditação Para que pudesse tomar fotos com toda tranquilidade E a verdade é que isso me ajudou bastante Esos brasileiros foram muito amáveis comigo Não acho que vean este vídeo, mas se o ven Obrigada! E aí Música 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 Esse é o lugar que sempre é Viva São Paulo 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 Aleluia Mas quando recebi a acreditação, o concerto de Miguel San Marcos estava a ponto de terminar. Então não me deu tempo para tirar muitas fotos. Mas assim seguimos até que começou o concerto de Monte Santo. Música 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 E quando o Senhor ressuscitarai E quando o Senhor me levantarei 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 Deus te abençoe. 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 Tudo o que eu precise Tu precisar O que eu preciso amar Só o que eu preciso contigo Tá a llora de canaço E o que eu preciso Não me importo Tudo o que eu preciso Tu precisar Tu precisar A lora 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 Sin duda ver a Montesanto en vivo Fue una experiencia que no voy a olvidar Uma vez que acabou o concierto me invitaron a ficar e fazer fotos até o final do evento, ao que eu respondi que não. Não porque não queria, mas que já tinha outro compromisso. E se eu prometo algo, eu faço tudo o possível por cumprir. E esse foi um dos dias. Tem que ser homens de palavra, apunten isso. Anota! E saindo do evento já para ir a casa, me encontrei com Douglas de Lima, que é o guitarrista de Montesanto. Nos tomamos uma foto, nos despedimos e disse que ia enviar as fotos em um par de horas. Eram as 11 da noite quando saímos do evento. E o plan era chegar a casa de minha amiga antes das 12 para poder celebrar o ano novo. Mas não conseguimos. Mientras tanto, no evento, Gabriela Rocha deu seu concierto e celebraram o ano novo cantando alabanzas em espanhol e português. A verdade, me hubiera encantado haberme podido quedar até o final. Mas assim, o passamos genial em casa de meus amigos. Esta mañana cheguei a casa, me passe toda a tarde editando e enviando as fotos a Miel San Marcos e Montesanto. E a verdade que gostaram muito minhas fotos. Josh Morales, Chao de Lima, Douglas de Lima, Agustin Bielman e Montesanto me dieron as gracias por as fotos. E publicaram algumas delas em suas histórias ou posts de Instagram. Então estou muito feliz. E Luiz Morales também me enviou um audio. Mi brother, como estás? Aqui leí tarde de tu mensagem, pero te vi aí na actividade. Sim, se tens fotos e podes pasárolas, excelente. Te agradeceria um monton. Feliz ano. A verdade que estou muito feliz. Hemos empezado o ano de uma maneira extraordinária. Este 2024 vai estar incrível porque muito possivelmente estaré viajando com Barak, Miel San Marcos e Montesanto. Estou vivendo um sonho. Como temos chegado até aqui? Não me lembro. Deus é bom, chicos. Este 2024 les animo a que sigan sendo fieles, onde Deus les ha puesto en suas congregaciones, iglesias, por mais pequenas que sean. Sigan sendo fieles e verão que Deus vai abrir pouco a pouco as portas. Assim como o fez comigo. Hoje estou vivendo um sonho. E não teria conseguido nada disso se não teria colocado a Deus em primeiro lugar. Deus os bendiga, chicos. Já sabem que se me querem contar um pouco mais, podem ver algum dos meus blogs. Este é o blog número 100. Que loucura. E, bom, este ano vai ser muito melhor porque vão haver muitos mais vídeos. Assim que nos vemos na próxima semana ou dentro de uns dias com um novo vídeo. Chau. No olvides de suscribirte, darle like, compartilhar este vídeo e todas essas coisas. Chau. Tchau. 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 Tchau.